Eu já tinha avisado aqui no canal que a carreira do Conor McGregor como lutador acabou, faz tempo. Era só uma questão de saber se ia mesmo rolar essa despedida aí com Michael Chandler, desenhada há quase três anos. O pobre do Chandler, coitado, pausou a vida pra isso e por um pequeno momento ali achou que fosse ser contemplado. Mas, três semanas antes do UFC 303, McGregor machucou Mindinho, ou pelo menos alegou isso pra se retirar. Pessoal, passem a ler, julgar as pessoas pelas ações, não por intenções manifestadas. Eu posso dizer aqui que eu quero ser campeão brasileiro de Jiu-Jitsu Master. Eu tô treinando pra isso duas vezes por dia, fazendo tudo nessa direção? Não, então eu não quero. McGregor, durante todo esse período, garantiu que tava faminto, que seria o maior retorno que o esporte já viu e blá, blá, blá. Só que fez o exato oposto. Durante todos esses anos, mesmo clinicamente liberado da lesão na perna, priorizou tudo. Menos o retorno ao octógono. E a lista de outras prioridades é longa. Inclui até três semanas sem sparring, sem treino, pra promover a sua cerveja escura no dia de São Patrício. Bom, o dedo Mindinho sarou completamente três semanas depois do UFC 303. E segundo o próprio McGregor, o encontro com o Michael Chandler finalmente sairia no pay-per-view de dezembro, em Las Vegas. Ou seja, mais seis meses de espera, sem qualquer justificativa. Sim, McGregor custa muito. Uma luta dele tem que ser necessariamente numa arena grande, que permita cobrar ingressos caros. Não é coincidência que das suas últimas nove lutas, sete foram em Las Vegas, uma em Nova York, uma em Abu Dhabi. Só que o pay-per-view de outubro é em Abu Dhabi. O de novembro é em Nova York. Podia ser antes. Mas beleza, preferiram esperar o retorno a Las Vegas em dezembro. Só que ontem, na coletiva de imprensa pós-contender series, um Dana White meio puto disse que conversou recentemente com o irlandês. E não, ele não volta a lutar em 2024. Ou seja, seis meses mais quatro a partir de hoje, o que dá mais de um camp completo, não é tempo suficiente pro cara. McGregor até deu uma esperneadinha no Twitter, mas virou a história do Pedrinho e do Lobo. Ninguém mais acredita que a insatisfação é real. Abre aspas, a Dana, dezembro é a data. Termine o calendário com o evento vencedor. Digam ao Dana e ao UFC que queremos dezembro. Dezembro, dezembro. Ele, inclusive, já pagou esse post pra publicar vídeo pilotando seu iate pelos mares europeus. McGregor estava na Espanha promovendo o Bare Knuckle Fighting Championship, evento de box sem luvas, do qual agora é sócio. Pronto, agora já estamos em 2025 e notem que o PPV de janeiro não será nem Las Vegas, nem Nova York, nem Abu Dhabi. E o de fevereiro provavelmente vai pra Sydney, Austrália. E aí, se você é o Michael Chandler, de 38 anos, que já tá esperando sentado a dois, espera mais um pouco até março, abril, maio, pra ver se o cidadão vai dar as caras ou cai na real e segue em frente o quanto antes. O americano reagiu a essa nova informação da seguinte maneira, abre aspas. No dia seguinte, em live do patrocinador Lucky Block, Chandler disse que tá pronto pra seguir em frente. Já trabalha no próximo passo e nomeou Charles do Bronx como sua opção mais realística. Mas também toparia Max Holloway ou a disputa pelo cinturão interino dos leves. Holloway vai pegar o Topura no final de outubro, esquece, e disputa por título pra um cara com cartel negativo no UFC, vindo de três derrotas em quatro lutas, é sacanagem. Isso seria como prêmio de consolação, oportunidade entregue por pena. Tipo, já que você esperou tanto, toma aí. Agora, o menino Charles Oliveira também vem de derrota e tá sem par pra dançar. Por mais que eu considere uma luta com o supercampeão Alexander Volkanovski mais prestigiosa, e também ache que o brasileiro deveria estar em campanha pra pelo menos tentar uma revanche com o Armand Sarukian e a disputa pelo título interino dos leves, a luta com o australiano, pelo visto, não interessa nenhuma das partes, porque até agora não entrou em pauta. E o jovem armeno dificilmente vai querer correr esse risco, podendo esperar a recuperação do Islamah Rachev. Então, Charles vs Chandler 2 passa a fazer sentido por vários motivos. 1. A primeira luta foi eletrizante. Charles esteve na pior, levou o knockdown e virou o placar. 2. Ambos são populares e, pelo ponto de vista da empresa, poderiam ajudar a levantar qualquer card até o final do ano. 3. A vitória seria fantástica, providencial pra qualquer um dos dois. Porque, dada a situação da categoria totalmente embolada, com o Poirier, Gate e Charles vindos de derrota, o Sarukian já prometido, o McGregor fora do radar, o vencedor pode ficar com o tarot shot. Ou até enfrentar o McGregor caso ele volte mesmo no primeiro semestre de 2025. Por isso, não concordo com quem acha que não faz sentido o Charles revisitar o americano. Faz total. Ele será franco favorito contra adversário bem mais velho e pode roubar dele a vaga na despedida do McGregor. Não contaria com isso, mas impossível não é. E mesmo pensando na categoria, se o Charles volta, vence, bota uma boa grana no bolso, ele continua sendo o número 2 do ranking. Aí é só esperar. Deixa o Sarukian pegar o Mahashev. Se fizerem o cinturão interino do Sarukian contra o vencedor de Gunro versus Hukia, por exemplo, melhor ainda. Tira todo mundo da corrida e o Charles fica sozinho. E já que os dois estão saudáveis, apenas esperando a ligação, podem muito bem ajudar o combalido PPV do dia 5 de outubro em Salt Lake City, que perdeu Max Holloway versus Lieto Pura. Aproveita aí que já tem José Aldo versus Mário Bautista, Kathleen Vieira versus Kyla Harrison, César Almeida contra Ilor Potcheria, Yasmin Lucindo contra a Mariana Rodrigues. E completa o line-up totalmente brasileiro com o Charles e quem sabe o Poatan também. Pro Chandler, o prêmio é mais óbvio ainda. Charles é número 2 do ranking, ex-campeão e já o venceu. Ele entraria na corrida, apagaria um pouco essa imagem horrível de capacho do McGregor e relembraria o público um baita lutador que é. O meu ponto principal é que o Chandler, a categoria, o próprio UFC e os fãs precisam seguir em frente. Dana White sabe bem que não dá mais pra contar com o Conor McGregor, que se encaminha pra completar 37 anos e tá totalmente desinteressado em lutar. Porque hoje ele é tudo. Empresário, promotor, influenciador, bom vivant, menos atleta profissional. E o tempo simplesmente passou. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acham de Charles do Bronx versus Michael Chandler 2? É uma luta bacana, que faz sentido, né? Pela situação dos dois, da categoria, ou não gostam? Preferem outra alternativa para ambos? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor. Clica na mãozinha positiva pra ajudar a gente a circular pelo YouTube. E não perde também a resenha de ontem, em que eu falei sobre Israel Adesanya. O plano de vingança, que inclui três lutas e o final do arco da jornada do herói do nigeriano. O plano dele pra a partir de agora. Clica no link aqui que você confere. E por que eu acho que o Brasil deveria torcer pra esse plano dar certo, pelo menos até a última rodada, pelo menos parcialmente. Beleza? Um grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã. E até amanhã.